E aí, oi, 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 o O lente do ar do chão O maior pulitranco,sound em inglês amolante A primeira solidão O lente do ar do chão O maior lojão oportunidad em inglês amolante A primeira solidão Tá do lado do campeão! O de videogame! Vamos! 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 Vai, andou, andou, andou. E Não é o Um Letranco está e ferido com esse merda A primeira solidão da frente do adoro de chão A primeira solidão da frente do adoro de chão Amor é um letro que só se fez e só morante Vai pegar na sua letra E aí, não vai ser Papo, papo Gigi, nunca viva Vai ser treino a doção Amor é um letro que só se fez e só morante A primeira solidade não sei que tu é a doção Amor é um letro que só se fez e só morante A primeira solidade não sei que tu é a doção Amor é um letro que só se fez e só morante A primeira solidade não sei que tu é a doção Amor é um letro que só se fez e só morante Gigi, nunca viva Obrigado.